Esse vídeo aqui é pra você que quer apoiar o seu youtuber ou o seu canal favorito por aqui ou você que é criador, que tem um canal aqui no youtube e monetiza porque o youtube essa semana lançou mais uma forma de monetização aqui na plataforma Pra você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida e aqui no Corroco Ruivo você fica por dentro de tudo o que envolve o atletismo e a corrida de rua apesar desse tipo de vídeo não ser o que eu faço não é o meu nicho time Eu decidi falar sobre, até porque tem uma galera que é youtuber que assiste a gente e vocês aí também às vezes gostam de apoiar, de ajudar o canal e eu achei muito legal essa nova forma de monetização que vai ser possível aqui no youtube Essa nova forma de monetização vai ser através dos comentários nos vídeos Ou seja, você assistiu um vídeo aqui no canal e gostou, acha que ele foi relevante que ajudou você de alguma forma, você vai poder fazer uma contribuição no seu comentário desse vídeo E como você faz isso? Basta você ir na opção valeu Abaixo, ali do lado da barrinha, ou melhor dizendo, na barrinha do like Basta você clicar no coraçãozinho com mais e vai aparecer alguns valores pra que você escolha qual o valor da sua contribuição É possível fazer isso em todos os vídeos do canal Ou seja, cara, é uma nova forma de você incentivar muito quem você gosta quem você apoia o trabalho E lógico, que a gente vai pedir, né? Se gostar dos nossos vídeos aí, dá aquela moralzinha e faça uma contribuição pra gente Desde que você tenha condições financeiras pra isso, né? E o seu comentário vai aparecer destacado, assim como no superchat Vai ficar com uma corzinha ali Falando, ou melhor dizendo, né? Escrito o valor da sua contribuição Aqui pra mim, ruivo, aparece valores entre R$2 e R$50 Mas eu já vi em alguns canais aí que a galera pode fazer contribuição de quase R$300 Nossa! E pra você que é youtuber, é muito fácil ativar essa nova forma de monetização Desde que você já monetize o seu canal Basta você ir no seu estúdio de criação Do lado esquerdo, a opção monetização E lá na aba, supers E do lado direito, na parte superior Ali do lado de superchats ou superstickers Você vai dar um cliquezinho pra deixar a opção valeu demais Azuzinho Pronto! Tá valendo! O seu inscrito, o seu fã, o seu admirador Já pode ir lá e contribuir nos seus vídeos E aproveitando essa deixa, eu vou tirar algumas dúvidas Que às vezes a galera que tá interessada em começar um canal me pergunta Como eu disse, não é o tipo de vídeo que eu faço Mas eu posso responder algumas questões Como as que eu vou falar aqui agora Ruivo, como é a monetização? Quanto que ganha? Quanto que o YouTube fica disso? A galera sempre tem essa dúvida de saber Superchats, superstickers E a questão agora do valeu demais Cara, 70% é do criador E 30% fica com o YouTube Segunda, como eu faço pra monetizar o canal no YouTube? De acordo com o YouTube E comigo foi assim Você precisa ter mil inscritos no canal E mais de 4 mil horas assistidas E ter mais de 18 anos Cara, é assim, se eu tivesse que dar uma dica pra você que quer começar um canal Eu diria pra você fazer vídeos um pouco mais longos E também trabalhar com lives Que você atingiria mais rápido Esses pedidos, né? Essas regras da plataforma Agora o que eu tô imaginando aqui é a grana que o YouTube ganha Cara, é um negócio absurdo Mano, 30% os caras ficam É grana demais Bom, essa é mais uma forma de você apoiar nosso trabalho E como eu disse, eu achei uma forma sensacional Porque você vai colocar uma grana ali Em algo que você olhou e falou Nossa, que foda Que animal isso aqui Isso contribuiu Vai me ajudar de alguma forma Vai fazer a diferença Porque eu juro pra vocês Que eu já assisti alguns vídeos no YouTube E fica assim Caraca, mano, isso daqui fez a diferença pra mim Será que não tem como eu ajudar esse cara? Então, essa opção a partir de agora Passa a existir E meu, vamos testar? Deixa uma contribuição aqui embaixo pro canal Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo Dá aquela moral pra gente Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores Pra vocês acompanharem Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até a próxima